Hoje o mar faz onda feito criança No balanço calmo a gente descansa Nessas horas dorme longe a lembrança De ser feliz Quando a tarde toma a gente nos braços Sopra um vento que dissolve o cansaço E é o avesso do esforço que eu faço Pra ser feliz O que vai ficar na fotografia São os laços invisíveis que havia As cores, figuras, motivos O sol passando sobre os amigos Histórias, bebidas, sorrisos E a fé tem frente ao mar Quando as sombras vão ficando compridas Enchendo a casa de silêncio e preguiça Nessas horas é que Deus Deixa as pistas pra eu ser feliz Quando o dia não passar As cores, figuras, motivos O sol passando sobre os amigos Histórias, bebidas, sorrisos E a fé tem frente ao mar As cores, figuras, motivos O sol passando sobre os amigos O sol passando sobre os amigos O sol passando sobre os amigos Sobre esse show de 20 anos atrás Que se chamava Fotografia E aí tivemos a ideia De fazer um novo espetáculo Mas que não era só Uma reedição daquele show antigo Era outra coisa Naquele show era só violão e voz Os dois tocando violão o tempo todo E nesse é uma banda E eu voltei a tocar baixo Então a gente Pra mim é uma experiência Bastante diferente Porque eu não toco baixo Desde a época dos Heróis da resistência Tem sido muito Assim, um motivo de estudar A gente passa o tempo ensaiando Estudando, aprendendo São 28 canções E eu tenho que voltar a tocar Muito ensaio O que faz com que a gente Tenha uma convivência Muito intensa Como era nos tempos Em que a gente tinha bandas De certa forma A gente volta Aquela sensação de E com o Léo Tem o fato De a gente ter morado junto A gente tinha essa convivência Diária o tempo todo Não precisava marcar pra compor Já tava em casa Fiz um negócio O outro ia lá e ajudava Exatamente A Fórmula do Amor Teve muito disso Do Léo tá passando Eu tava compondo Ele começou a dar ideias Aí pronto Viramos parceiros ali Daquela música Como foi Solange Ao contrário né Solange eu tava no Olhando o livro do Polício Que era dele até Com as canções E falei pra ele lá De onde eu tava Leone essa música aqui Solange é o que? Solange Corre aqui Bora fazer uma música Agora nós fizemos Uma música nova Que isso é interessante também A partir De uma música Que a gente tinha escrito Naquela época A Fórmula do Amor A gente vem procurando Essa fórmula Faz tempo E é uma pergunta recorrente E aí Encontrou a Fórmula do Amor E a gente responde Nessa canção Exatamente Vai estrear agora o Sim A Fórmula do Amor 2 Com todas as respostas Para os apaixonados O mistério se resolve Quando o dia não passar De um retrato Colorindo de saudade O meu quarto Só aí vou ter certeza De fato Eu fui feliz Ou seja Fábio A Fórmula do Amor É uma música Obrigado.